Pessoal, não vou ficar chovendo aqui no molhado falando sobre número, porque o número todo mundo já ouviu, né? Então até dois anos de idade não é para expor a tela, de dois a cinco é uma hora, depois de cinco é duas horas de tela. Muito bem, eu não tenho o hábito de ficar falando para os outros o que eu não fiz. Eu não fiz isso com os meus filhos, mas não sirvo de exemplo para ninguém, é para fazer. Mas se você eventualmente não conseguir fazer, o que eu tenho dito para os meus pacientes é o seguinte, faça o seu melhor. Se o seu melhor é uma hora de tela por dia, é uma hora. Se o seu melhor é três horas, é três horas. Então faça o seu melhor dentro do que você entende da sua responsabilidade paternal, faça o seu melhor. Agora eu vou dar uma dica, muito cuidado, porque crianças autistas têm o hábito de ficarem retornando o vídeo. Vocês já devem ter visto isso, teu filho fica assistindo um vídeo, daí ele vai com o dedinho quando chega aqui ele volta, quando chega aqui ele volta, quando chega aqui ele volta. Por que essas crianças fazem isso? Porque quando eles ficam retornando o vídeo, isso vai provocando descargas dopaminérgicas no cérebro. Ele vai mantendo a descarga de dopamina sempre muito alta. E isso tem um grandíssimo, um altíssimo poder de viciar a criança em tela. Então, se você vai expor a criança à tela, se não há uma alternativa melhor, pelo menos faça com que essa criança assista um desenho inteiro, que essa criança assista um filme inteiro. Não permita que a criança fique a todo momento voltando o vídeo, porque isso sim aumenta muito o potencial de vício.